Pra sempre, amém Teu é o reino, Tu é a glória O poder pra sempre Amém Te damos honra, Te damos glória Todo louvor Te veneramos Te adoramos, Te louvamos Com toda nossa força Te amamos, Senhor Digno és de toda honra De toda glória Todo poder Digno és, Senhor Digno és, Senhor Será que você pode declarar Honra, poder, vovô, adoração Ou entregue a Ele Digno és, Senhor Digno é o corteiro que foi morto Digno é o corteiro de receber A honra, a glória e o louvor Digno é o corteiro que foi morto Digno é o corteiro de receber A honra, a glória e o louvor Digno é o corteiro que foi morto Digno é o corteiro de receber A glória, a honra e o louvor Digno é o louvor Digno é o corteiro que foi morto Digno é o corteiro de receber A glória, a honra e o louvor Digno é o corteiro que foi morto Digno é o corteiro de receber A glória, a honra e o louvor Digno é o corteiro que foi morto Digno é o corteiro de receber A glória, a honra e o louvor Digno é o corteiro que foi morto Digno é o corteiro de receber A glória, a honra e o louvor Digno é o corteiro de receber Digno é o corteiro de receber A glória, a honra e o louvor Será que você pode oferecer Sua dança pra Ele nessa noite? Vamos lá! Ei! 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 O que é você? A glória, a honra e o louvor Vamos lá Diga o teu rei Diga o teu rei Diga o teu rei A honra A honra A honra Ei Sim, Senhor Diga o teu rei Diga o teu rei Diga o teu rei Diga o teu rei A honra A honra A honra Fica com você e o que sou o amor E a honra que me loucou E a honra que me loucou